Pessoal, sejam bem-vindos e vou para o aeroporto de Istambul. Agora eu vou indo para a nossa próxima viagem, lugar sensacional. Meu país de número 30. Uma marca muito legal. Vocês vão saber, vão girar. Sejam bem-vindos ao meu 30º país. Sejam bem-vindos à Grécia. Estamos aqui em Micros, em Istambul. Parada rápida em Atenas. E o ferreiro está aqui. Todos os detalhes eu vou mostrar nos vídeos aqui. Mas esse é o nosso próximo caminho. Sensacional, né pessoal? Não percam mais vídeos. Turquia e Grécia. Os próximos no canal. Um grande abraço para vocês. Seguimos com mais um vídeo. Bom dia, boa tarde, boa noite pessoal. Sejam bem-vindos a mais um vídeo. E hoje vamos para um clássico de São Paulo. Vamos falar num lugar que até apareceu nos Simpsons. Vamos falar da Figueira Rubaiá. Cara, você gosta de carne? É quase que um tempo da carne paulistana. Uma comida straightforward. Belíssimo pedaço de carne. Escolha um belo acompanhamento. Você vai comer bem, cara. Uma linguicinha de entrar ali a gente também fez a besteira de não reservar. A gente teve que esperar menos que o Juju, mas deu uns 40 minutos ali. E é um restaurante que sempre está cheio de celebridade. Do nosso lado almoçou o Nando Reis, o Titãs. Uma carne espetacular. Eu pedi um baby beef, que é o corte clássico deles. Antes da Figueira tinha o baby beef Rubaiá há muito tempo atrás. Mas casa de carnes, não é uma churrascaria. Um conceito mais americano que brasileiro. Mas muito boa, pessoal. Muito, muito, muito boa. Peca um pouco no atendimento. A gente pegou um restaurante bem cheio. Estava faltando staff ali. Se alguém da Figueira, por favor, contrata mais gente ali, pessoal. O pessoal não estava dando conta. Tanto é que demorou bastante até para a gente ser atendido. E também os pedidos, tinha que pedir duas ou três vezes para chegar os pedidos na gente. Mas, cara, é um ar concur de São Paulo ali. É quem gosta de uma boa carne, é um lugar que vale a pena ir. Eu sei tirar um pouco o ar concur. Conheço gente que não gosta, mas eu gosto bastante. Fazia muito tempo que eu não ia. E não perdeu a qualidade. Pessoal, aí uma dica quase que óbvia. Figueira Rubaiá, um grande abraço para vocês. Não se esqueçam de se inscrever, deixar o seu like e até o próximo vídeo.